Voltamos agora a falar dos movimentos sociais, então a gente vai dar continuidade na nossa última videoaula, em que nós falamos das características dos movimentos sociais, que os movimentos sociais são ações coletivas, que tem um objetivo, uma demanda por um direito, em que se usa alguns meios de mobilização, meios de instrumentalização das suas demandas, de chamar a atenção, de ter uma repercussão social. E esses movimentos que são organizados coletivamente para um objetivo coletivo, um objetivo social, eles são bastante contemporâneos, estão aí no nosso dia a dia. Então, tudo envolve as lutas coletivas para a manutenção do status quo, do estado das coisas ou para a mudança. E nós vimos que os direitos demandados são os mais diversos possíveis. E agora a gente vai falar dos chamados velhos movimentos sociais ou dos movimentos sociais históricos. É o que? Os primeiros movimentos sociais, certo? Quais foram os primeiros movimentos sociais? Os primeiros movimentos sociais, eles surgem com a industrialização, ou seja, com as primeiras demandas coletivas. Então, vamos fazer uma retomada, vocês já estão cansados de ver isso aí, mas a gente vai ver uma retomada histórica rapidinho, falando assim, no começo da industrialização houve uma mudança paradigmática em relação ao trabalho, em relação à ocupação de espaços. Então, o mundo rural passa a ser um mundo urbano, então a gente tem essa mudança paradigmática, e aí você tem na organização do trabalho, a criação do trabalho assalariado, das grandes fábricas. Isso muda as relações de trabalho, então o trabalho autônomo pode ser um trabalho aterônomo, e aí você tem uma divisão do trabalho, certo? O trabalhador, o trabalhador, ele já não é mais dono do resultado do seu trabalho, ele passa a ser um trabalhador assalariado nas fábricas, e isso muda tudo, as relações de trabalho. Então, ele passa, além de receber um salário, uma remuneração em troca da sua força de trabalho, ele também passa a... O trabalhador passa a trabalhar em grandes aglomerações, em grandes indústrias, de uma quantidade muito grande de trabalhadores juntos. E os trabalhadores, no início da industrialização, a gente já viu em outros anos, que não existia direitos trabalhistas regulados pelo Estado, e sim relações privadas de trabalho. Então, cada patrão, ele definia como que deveria ser as relações de trabalho, ou seja, a carga horária, o valor do salário. Então, existia um descompasso entre cada unidade fabril, existia um descompasso em relação ao tratamento do trabalhador. Na maioria das vezes, os trabalhadores, por conta da quantidade de desempregados, a gente tem uma deserto de reserva, recebia um salário ínfimo em condições de trabalho salubres e exaustivas, eles trabalhavam muitas horas, né? 14, 15, 16, até 18 horas diárias de trabalho. Então, essas condições de trabalho, as condições de vida desses trabalhadores, que eram muito difíceis, foi o estopim para os primeiros movimentos sociais, os movimentos sociais históricos, os velhos movimentos sociais. Então, os velhos movimentos sociais são os movimentos trabalhistas, são os movimentos dos trabalhadores. São velhos e novos, que permanecem até hoje, né? De uma forma bastante visível, porque nós vivemos uma sociedade capitalista e as relações de trabalho são intrínsecas, a sociedade capitalista. Então, as greves trabalhistas, elas existem desde o processo de industrialização, então começam as mobilizações sociais, as greves, né? Nós temos o movimento ludista, como exemplo, que quebra de máquinas. Então, a gente começa a ter a organização de trabalhadores lutando pelos seus direitos, que é o direito trabalhista, o direito de diminuir a carga horária, de tirar, como a gente viu, as primeiras conquistas, né? Os direitos dos trabalhadores, redução da carga horária, a questão do trabalho infantil, do trabalho da mulher. Então, a gente viu uma mudança em relação aos trabalhos, mas essas leis trabalhistas, esses direitos conquistados, eles não vieram de graça. Ou seja, tiveram que ter lutas, mobilizações, para que esses direitos fossem conquistados. Então, isso também está no cerne de movimentos sociais. A ideia é que se não houver mobilização, se não houver lutas, se não houver reivindicações, você não consegue direitos. Os direitos não são dádivas. Por isso, quando se perde direitos, existe uma comoção social muito grande. Por quê? Porque esses direitos foram conquistados, não foram dados. Os direitos não são gratuitos. Quem atribui direitos não é um iluminado, para, nossa, eu vou dar direito trabalhista para todo mundo, direitos sociais, direitos de participação. Não. Eles tiram demandas, mobilizações para que esses direitos fossem conquistados. Por isso que, durante o governo Temer, na reforma trabalhista, houve grandes mobilizações nacionais dos trabalhadores, porque eram direitos conquistados. Inclusive, direitos conquistados com mortes, direitos conquistados com prisões. Então, alguém lutou para que nós tivéssemos liberdade hoje. Alguém lutou para que nós tivéssemos direitos hoje. Principalmente, no início do capitalismo, da sociedade moderna para a contemporânea. Então, existiram alguém que abriu a estrada antes de nós. Por isso, nós temos dado bastante atenção para isso. Alguém abriu a picada. Nós viemos atrás, mas alguém foi lá, alguém teve que lutar, alguém teve que arrancar as árvores, alguém teve que abrir a estrada, para que nós pudéssemos andar nela, asfaltadinha, bonitinha. Por isso, nós temos que olhar para trás, entender que as mobilizações, elas são importantes para conquistar os direitos. Nós não podemos deixar esse legado passado ser destruído de uma hora para a outra. A gente tem que questionar, temos que problematizar isso. Se isso é não viável para nós hoje. Beleza? Então, os movimentos sociais históricos são esses primeiros movimentos, essas demandas dos trabalhadores. Então, um filme bacana, para quem quiser ver, é um filme francês que fala sobre a luta de trabalhadores de Minas de Carvão por seus direitos, uma germinal, o filme, para quem quiser ver o filme. Enfim, tem algum exemplo lá dessa época, do início da industrialização, como que os trabalhadores começam a se mobilizar nos primeiros sindicatos. Na Inglaterra nós tivemos as trade unions, são os primeiros sindicatos que começam a se organizar para demandar direitos, organizar os trabalhadores para que tenham algum direito a se machucar, que continuam a ser assistido, depois vai ter os direitos de aposentadoria. Então, isso é tudo um processo de luta desses primeiros movimentos. Então, os movimentos sociais, eles são bastante, os movimentos sociais históricos, são bastante importantes para a gente poder pensar essas questões. Então, os movimentos históricos são basicamente os movimentos dos trabalhadores, os movimentos trabalhistas, as greves trabalhistas, que permanecem até hoje na forma de sindicato, de organizações de trabalhadores. Beleza? Então, na próxima aula a gente volta com os novos movimentos sociais. Valeu, um abraço. Obrigado. Obrigado.